Bom dia pessoal, estou aqui para mais um vídeo, espero que vocês curtam o que eu estarei fazendo nele. Nesse primeiro momento do bolo, eu estarei fazendo todinho pitangado com o bico 4B da Wilton. Então esse bico é da Wilton, olha os risquinhos dele, tudo por igual. Lindo, lindo fica as pitangas, as conchas com ele, tá pessoal? Então essa primeira parte do bolo será todinha pitangada. Vou estar colocando topers nele, que vai ser a base, vai ser o corpinho do Mickey e esse bolo será todinho vermelho. Olha que linda que a claridade está deixando o outro topo, deixando ter meio dourado o vermelho, mas é o vermelho morango iceberg. Pessoal, eu usei para estar tingindo aí, esse vermelho que vai ficar mais de 50 ml de chantilly, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de chantilly para estar batendo, eu vou agrando. Olha pessoal, que vermelho já é intenso, que já ficou, mas vai ficar muito mais ainda, tá? Então aqui vai ser pitangas com o bico 4B da Wilton, tá? Vou fazer as pitangas de meia juntinhas. Olha que linda que vai ficar. 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 colocando esse aqui no meio. linda que vai ficar. para trás aqui. Vamos finalizar aqui. aqui. Olha que linda que vai ficar. linda que vai ficar. linda que vai ficar. fazendo pra cima. linda que vai ficar. linda que vai ficar. linda que vai ficar.